O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Nesse mês de novembro, a SK Eletro está comemorando 23 anos. Eu estou aqui com a Ionara, que eu gostaria de saber, Ionara, como é que é para a SK Eletro, uma empresa 100% da Pense, estar comemorando esses 23 anos em TAPS? É recompensador. Foi bastante trabalho para chegar até aqui e eu acho que a gente deve isso bastante aos nossos colaboradores, à nossa equipe, que está sempre se especializando para fazer mais e melhor para o nosso cliente e até mesmo o próprio cliente, que eu acho que é o resultado, é o todo mesmo. Bom, e no aniversário da SK Eletro, justamente como tu falou, quem ganha o presente é o cliente, né? E quais são as vantagens do mês de novembro aqui na SK Eletro? Então, todos os produtos da loja estão em promoção. Os móveis em uma entrada a mais 14 ou 13 vezes sem entrada. E eletrodomésticos, a linha de telefonia e bicicletas, em uma mais nove ou oito vezes sem entrada. E o melhor, todos esses produtos sem nada de acréscimo. Além do aniversário, a SK Eletro também participa da campanha Natal Premiado. Como é que é para os clientes e como é que pode participar? Então, a cada 50 reais em compras, o cliente ganha um cupom, o qual ele vai concorrer a um carro zero quilômetro e cinco vale compras no valor de mil reais. Bom, você pode acompanhar e aproveitar essa promoção aqui da SK Eletro, também comemorar nos 23 anos com promoções e aproveitar também para comprar, por que não, uma cozinha como essa aqui e muitos outros produtos. Aproveite e corra até a SK Eletro aqui na Avenida CIS Brasil, no centro de Tapes.